35 anos do Hiper Shopping Petrópolis, também conhecido como Hiper Shopping ABC, né? Antigamente todo mundo chamava assim. Quem nunca viu essa imagem aqui ao lado, quando vinha comer uma pizza, quando vinha brincar nos brinquedos? Fala a verdade, Petropolitano Raiz, você que sempre morou em Petrópolis. Eu, você sabe muito bem, eu tenho 30 anos e esses 30 anos foram vividos em Petrópolis. Eu tenho muita história aqui nesse shopping, eu tenho muita história legal, muita história maneira, do mesmo jeito que você de casa tem também. E hoje o Hiper Shopping, hoje Petrópolis, está completando 35 anos de história. Gente, é muita história, é muita coisa. Marcou a vida de muitos petropolitanos e também de turistas. Eu vou mostrar um pouquinho da solenidade que está acontecendo nesse momento aqui. Mas eu quero desde já que nos comentários aí, vocês coloquem alguma história de vocês legal com o Hiper Shopping Petrópolis, com o Hiper Shopping ABC. Enfim, qual história legal que vocês têm aqui? Não vem dizer pra mim que não tem não, porque todo Petropolitano Raiz tem uma história aqui no Hiper Shopping. Desde quando o sábado à noite ficava cheio de jovens ali na porta, passeando, dando voltinha, ali pelos anos 2000 e alguma coisa, né? 2005, 2009, 2010, é, teve essa época. Eu quero que nos comentários desse vídeo você coloque alguma história legal com o Hiper Shopping Petrópolis. E eu quero aproveitar também e mostrar um pouquinho de como foi a solenidade dos 35 anos do Hiper Shopping. Vamos dar uma olhadinha. E eu falei com a Mônica também, que sabe explicar bem a história do Hiper Shopping Petrópolis. Hoje é um dia muito importante para o Hiper Shopping, né? Nós estamos comemorando 35 anos de história. O Shopping vive um novo momento, né? É um dia de celebração. A gente pensa no passado com gratidão, mas pensa no presente com muito ânimo e num futuro muito promissor. A gente tem vivido um novo momento, a gente tem usado isso muito, né? Um novo momento com o cliente, um novo momento com o logista, um novo momento com a área de serviços e tal. E a gente tem uma série de festividades, né? A gente está começando hoje aqui, a gente está tendo uma palestra com o Fernando Lucena, né? Um catedrático do varejo para os lojistas e para as autoridades. Nós estamos também com a inauguração de uma exposição que conta a trajetória desses 35 anos. Então, é um momento bastante importante também. A exposição está bonita, convido toda a comunidade petrofolitana para vir, ver e talvez até se identificar e se conhecer ali nas fotos, se reconhecer nas fotos, né? E a gente vai ter também uma programação de shows que começam hoje no Palco Hiper, que é um novo palco para a cidade, que traz os músicos de Petrópolis e alguns de fora e tal. E a gente começa hoje com a banda River Raid, às 19 horas. Amanhã a gente tem a banda Chile, que faz muito sucesso em Petrópolis. E no sábado a gente tem Capital Elétrico, que vem muito a Petrópolis, mas é uma banda conhecida no Brasil inteiro. E a gente está muito animado com todas essas celebrações. A gente tem programação infantil, sábado de 10 às 5 da tarde. A gente tem também o lançamento da nossa embaixadora, que é uma mascote, que o Hiper Shopping tem a partir de agora. Quem segue a gente nas redes sociais já vê a figura da mascote, a Hortência, mas ela vai ser apresentada daqui a pouco aqui na cerimônia. E chamando todo mundo, todo petropolitano, para frequentar o shopping, porque ele está bem diferente e bem aconchegante. E chamando todo mundo, 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 todo mundo Obrigado.